Música Só se pensando em você Vejo imagens Preparar a cor de nós Ótimo e sei Vejo a oração Ouço o magio O som das horas Mas eu sei que sou o seu mal Me chamou a oração Eu vim a ser o seu olhar Eu sou o meu Eu sei o meu Eu sei o meu Eu destruí o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu vim a ser o seu Seja! Eu venha sem celebrar Eu sorriro, eu se enredo Eu subi o que amar Eu não toque, eu se enredo Eu não toque, desfere, desfere Acabou! Me vê... Sozinho, dentro de você Beijo, imagem Essa é a última hora Pode conhecer Beijo pelo coração O seu vestido O seu nosso amor Eu sou bem natural Esse amor para tu passar O seu seu vestido Se na parede aí, solta, 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 solta Eu vim aqui, solta Eu sou o seu vestido Eu insumir o que amar Eu sou o seu vestido Eu vim aqui, solta Eu sou o seu vestido Eu insumir o que amar Eu luto aqui Eu달, solta, solta ouolics Eu한다 uma sensação Eu vim aqui, solta, 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 solta Eu vim aqui, solta, solta, solta E ALjoy, sota, solta Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Boa demais! Viu, uma palestra dentro aqui? Chapas! Me dava no bolo